Olá amigos, vocês pediram, eu estou aqui novamente para dar aquelas dicas rápidas para vocês. Muita gente me pediu um tratamento para gordura no fígado, isso mesmo, e me perguntaram, qual a diferença do extrato fluído e da tintura? Tem uma diferença muito grande, olha, está aqui, aqui é o extrato fluído, o extrato fluído ele é feito a 100%, tá? É a erva transformada em extrato fluído a 100%, a tintura ela é feita a 10%, então é uma diferença muito grande, o extrato é muito mais concentrado, mas nosso assunto agora é gordura no fígado, né? Você pediu. Além de melhorar a gordura no fígado, esses extratos fluídos, melhora também a digestão, gases estomacais, melhora os gases intestinais, refluxo, tá? Além de fazer uma desintoxicação, tá? Porque você vai usar aí, ó, 100ml, que já está aqui, de Guaçatonga, 100ml de espinheira santa, 100ml de extrato fluído de angélica, 100ml de extrato fluído de abacateiro, abacateiro é ótimo como desintoxicante também, viu, gente? Que é feito da folha do abacateiro. Boldo, o extrato fluído de boldo, junto aqui dá um resultado maravilhoso, sozinho não vai resolver, tá? Pariparoba, 100ml, carqueja, 100ml, anis estrelado, 100ml e por último, sálvia, 100ml. Então vai dar toda essa quantidade aqui, ó, 100ml, 200ml, 300ml, 369ml, 900ml, tá? Você vai tomar uma colher de sobremesa e meio copo de água ou no chá de hortelã com erva doce, antes do almoço e antes do jantar. Tem que fazer um tratamento longo, tá? Porque gordura no fígado é sério, pode transformar até numa serrose. E eu queria também te indicar o alcaxofra composta em drajas. Você toma duas drajas depois do almoço e duas depois do jantar. Eu queria pedir também pra você se inscrever no meu canal no YouTube, tá? Isso é muito importante pra mim. Só você ir ali do ladinho, apertar lá, você já está inscrito. Dessa forma, você vai receber as minhas mensagens, tá? Um abraço a todos e até a próxima dica.